Então galera, tem um morador de rua aqui, galera, eu vou, galera, levar pra ele um cafezão, né, galera, eu acho que vai ser, né, ok, galera, tamo juntos, abençoe a todos, café com morador de rua, um abraço para todos. Café pro senhor? O senhor quer um café, um cafezão? Café bom? Café com leite? Qual é o seu nome? José Luiz, e o seu? Oi? E o seu? Meu é Genildo. Falou, Genildo, eu te agradeço, senhor. Acabei de comprar pro senhor agora, tá bom? Manda um abraço lá. Eu vou pegar um comprato e me mande, vou pegar um comprato. Ah, pega lá, você vai me comprar, você vai esfriar o café. Mas eu esquento lá, minha barraca tem madeira, eu esquento lá. Tá bom, então. Tá bom? Tá. Fica com Deus, tchau. Fica com Deus especialmente. Fica com Deus, tchau. Fica com Deus, tchau.